Eu acho que dá pra separar, no futebol brasileiro, bons jogadores e jogadores do nível Europa. Por exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta é um grande jogador do futebol brasileiro. O Arrascaeta não é nível Europa. O Yuri Alberto do Corinthians, ele é um jogador nível Europa. Ou, enfim, você tem poucos jogadores nível Europa no futebol brasileiro. O Vitor Roque, ele promete ser nível Europa. O Hendrick promete ser nível Europa. O Danilo do Palmeiras é nível Europa. O Bento é nível Europa. O Bento é nível Europa. Hoje, se você ver o Bento agarrando, você pode afirmar tranquilamente que é um goleiro vindo do futebol europeu. E, cara, eu acho que a posição de goleiro na Europa é uma das posições que vem sofrendo mais alterações. Lateral e goleiro, assim, vem mudando muito. Porque o futebol, ele evolui. A galera acha que não, mas o futebol evolui. E o futebol, ele começa a ganhar novas características para determinadas posições. Eu sinto que o goleiro, ele não pode ser mais ou menos em nada mais. O goleiro, ele não é permitido ser mais ou menos em nada mais. Tanto que a gente vê uma instabilidade muito grande de caras que prometiam ter, assim, uma sequência muito maior. Instabilidade de um De Gea, instabilidade de um Neuer mesmo, sabe? Goleiros, assim, que se olhavam e falavam, pô, esse cara é muito bom. Só que a posição, ela vem evoluindo tanto, que não adianta ser só muito bom. Você tem que ser absurdo. Você tem que ser o melhor de todos. E a gente vê um Bento terminando a temporada, óbvio, não no nível desses caras que são classe A da Europa. Quando eu digo que o Bento é Europa, não é para alcançar esses caras. Mas a gente vê um cara que tem condição de chegar no mercado B, no mercado C do futebol europeu e jogar e ser destaque. Como, por exemplo, o Atlético já viu o Neto sendo, sabe? Então, assim, hoje quando me fala, ah, o Barcelona está interessado no Bento, o futebol inglês está interessado no Bento. Gente, é o óbvio. Não é assim, não é nada além do óbvio, sabe? A gente tem jogadores que se aproximam do foda ali. A gente tem jogadores que se aproximam do foda ali. Então, assim, eu vim fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês por que o Bento é tão bom. Por que o futebol europeu, ele olha tanto para o Bento e olha desde o meio da temporada. E, assim, é um cara que, dependendo de quanto tempo ficar no Atlético, eu não sei se vai ser uma temporada, duas temporadas, a gente está falando de um caso de idolatria rápida, assim. Porque é um jogador que, eu sinto que vai ser um pouco o Bruno Guimarães, numa pegada da gente ter mais orgulho vendo ele em outro cenário do que, propriamente dito, um cara que vai despontar e ficar que nem o Santos ficou no Atlético. O Bento, ele é melhor que o Santos. Hoje. O Bento, ele é melhor que o Santos. Hoje. O Bento, ele tem uma característica que eu acho muito importante de goleiro, que é um goleiro capaz de influenciar resultado. Quando você tem goleiro capaz de influenciar resultado, você está bem encaminhado ali na tua temporada. Não está garantido, mas está bem encaminhado. Beleza? Então, eu vou mandar um salve para Evolução Pisos, United Gym e KTO, que são marcas parceiras, marcas que estão comigo. Lembra de se inscrever lá na KTO usando o código 3 pontos. Tu ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E a gente vai começar com a argumentação. Por que o Bento, ele é tão bom? E o argumento de número 3 é voltado mais ao lado mental do Bento. O Bento, ele é um goleiro de uma personalidade muito legal de se acompanhar. A gente tem que lembrar que a primeira grande aparição do Bento foi contra um River Plate. Um River Plate. Numa Copa Libertadores da América. Se eu não me engano. Não. O River era o atual campeão em 18, vice em 19. Então, era uma geração foda do River. E o Atlético vai enfrentar o River Plate desmantelado com o João Vitor Budweiser na lateral. E o Bento é o destaque do confronto. A gente não está falando de um confronto qualquer. Um goleiro, para isso, tem que ter muita personalidade, bicho. O cara, ele tem que estar muito preparado. E quando você fala em questão de estar preparado ou não estar preparado, óbvio que tem a parte técnica, que você realmente precisa estar preparado, mas tem a parte também que é muito importante, que é a mental. E a gente vê, pô, o que o Bento fez na temporada 2022 também é surreal. Substituir um goleiro que talvez seja o goleiro mais vencedor da história do clube da maneira que o Bento substituiu o Santos não é fácil, gente. Não é fácil. Você está vendo São Paulo aí buscando um substituto para o Rogério Senna até hoje. Então, assim, é um cara que tem uma ligação muito forte com o clube. Faz questão de estar sempre exaltando o clube, de estar sempre perto da torcida do clube, respondendo a rede social e tudo mais. É um cara que está muito preparado. Está muito preparado para a Europa, está muito preparado para a seleção, está muito preparado para ser ídolo. O Bento, ele é um jogador que impressiona. Como ele faz isso tudo de maneira singela, de maneira espontânea, de maneira leve. Então, assim, a personalidade do Bento me chama muito a atenção. O ponto de número 2 é a velocidade. Vou até que... Eu tenho que trocar aqui, ó. O ponto de número 2 acaba sendo a velocidade do Bento. A velocidade de ação. Sabe? É um cara que, porra, assim, você não imagina que ele vai chegar naquela bola, ele vai lá e chega. E ele é um goleiro alto. Ele deveria ter um pouco mais de dificuldade na queda, né? É um goleiro que deveria ter um pouco mais de dificuldade na hora de se abaixar, mas é uma rapidez nas ações que impressiona. E o goleiro, ele precisa ter isso. Porque cada vez mais, você vê o jogo, ele, criando mais complexidades para o goleiro. Sabe? Cada vez mais você tem finalizações de dentro da área, cada vez mais os chutes de fora da área são mais rápidos. Então, se o goleiro, ele não tiver velocidade para reagir, ele vai tomar uma sequência de gols. E se tu pesquisar aí, cara, as defesas do Bento, todas são num cenário assim. Quando o atacante vai finalizar, o Bento, ele já está na bola. Quando o atacante pensa em finalizar, o Bento, ele já está na bola. A última defesa contra o Botafogo, pra mim, foi a defesa mais bonita do campeonato. O Adelson toca na bola, numa distância mínima, e o Bento abaixa, consegue pegar, numa velocidade, cara. Então, assim, foi o que eu falei. O goleiro, ele não pode ser mais ou menos. O goleiro, ele não pode ser aquele cara, e toma as fáceis e sofre as difíceis. Não tem mais espaço pra goleiro assim no mercado, nem nacional, nem internacional. Se você achar que um goleiro que tem uma falha considerável vai despontar, não vai. E o Bento, assim, quando estão cara a cara com ele, parece que ele cresce mais. Eu lembro de uma defesa contra o Inter, na abaixada, último lance, que ele sai no pé do Johnny, assim, ainda pega o rebote, cara. Que é impressionante. A defesa no pé do Wellington Rato ali também. Sabe? É um goleiro que cresce muito nesse mano a mano com o atacante. E o argumento de número um, que eu acho que aproxima muito ele do futebol europeu, pensa quem são os principais goleiros do futebol europeu. Courtois, hoje eu acho que é o melhor do mundo. Você tem o Oblak, você tem o Mendy, no Chelsea, muito bem. O próprio Alisson, você tem tô pensando aqui, o Manhã, tava muito bem no Milan, goleiro francês. E o que esses caras, eles têm em comum? É uma... Os caras são quase super-heróis, cara. Fisicamente, os caras são quase super-heróis. Na época de Copa do Mundo, muito se faz piada por causa do Oxô, né? Pô, Oxô merecia mais, Oxô merecia isso, Oxô merecia aquilo. Pô, rapaziada, um goleiro baixinho, um goleiro que não tem físico, não desponta no primeiro mundo. E o Bento, ele é alto, o Bento, ele é forte. Como eu falei, o Bento, ele tem essa capacidade de explosão muito rápido. Então, assim, pra quem não acha que o goleiro tem que estar preparado fisicamente, tá muito errado. Eu acho que a evolução que a gente falou da posição, ela passa muito mais por uma questão física do que uma questão técnica. se o goleiro, ele estiver ali bem fisicamente, esquece. Se o goleiro estiver bem fisicamente, eu falo pra vocês sem medo de errar. Esquece. A gente vai estar falando de um cara que certamente vai ser foda. E o Bento, ele é foda. Então, assim, são argumentos que eu vejo que o Bento, dos goleiros do futebol brasileiro, é o que eu acho que está mais próximo pra ir pro futebol europeu. O Hugo do Flamengo era um cara que se não falhasse tanto, e o Bento não tem essa rotina de falha, é um goleiro jovem, porque você vê o Hugo falhando muito, o Cleiton falhando muito, mas o Bento não tem essa rotina de falha. O Hugo, eu acho que em algumas dessas características que a gente falou, acabam se assemelhando ao Bento. Então, assim, quando você vê uma notícia, ah, o Barcelona está interessado no Bento, ah, sei lá, quem está interessado no Bento? Relaxa. É normal. O normal seria se um jogador como o Bento não despertasse o interesse desses clubes. E a gente ficava falando, pô, cara, o que está acontecendo? Por que um cara tão bom quanto é o Bento, ele não está sendo observado pelo futebol europeu? O Atlético, ele revela pra vender pra Europa, mas primeiro precisa dar um retorno esportivo. É um processo, passo a passo. E o Bento, ele vem dando esse retorno até mais do que a gente imaginava. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.